Tungu-tungu-tungu Tungu-tungu Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Tungu-tungu 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 Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar É muita outra vida, eu tenho que percorrer Ter o país inteiro pra achar você Mas tudo que eu faço tem um bom motivo E ainda eu que o meu mundo é ficar comigo Vou alucinado pelo seu olhar Vou aonde vou até te encontrar Eu te amo demais, você é minha pai Faz amor gostoso de novo comigo já Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te encontrar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, meu mar Quero te encontrar,興 Touy se to Lolo, meu mar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.